1, 2, 3 Como é que tá? Tudo suave, meus cupins? Palminha, palminha E aí, tudo bom? Como é que vai a família? Vai bem? Tudo tranquilo? Ah, então tá bem bom, meu É assim que os gaúchos se comunicam, né, meu? Vem, Jovem, segue, Jovem Eu que sei, eu que sei a hora que eu vou Ah, nananana, nananana Vocês estão jogando da Team Match, eu não jogo da Team Match, cara Tem até uma sereia aqui, meu Que isso? Mas é ruim essa sereia aí Volta pro mar, oferenda Olha a bomba Opa Mentira Eu dei duas galinhadas E o cara não morreu, cara, duas Que mentira, cara Eu dei uma galinhada e ele não morreu, cara Galinhada com o fim Antigamente a galinha era mais forte Sai na metrala, merda 27 devido o cara ficou Tinha que ter dado uns tirinhos nele primeiro Eu sei que tenho aí Tô lá na minha barra Hora de trancar, Neto Peraí que deu problema aqui Minha câmera tá muito perto de mim Minha câmera tem que ficar um pouco mais longe de mim Aí, agora se melhorou o ângulo, ó O que que é esse pirata aí? Roubou meu kill, cara Ladrão Jof, se tu entra no nosso lante, dou 20k de cash Não, mas o meu valo mais Eu só tô valendo 20k de cash Mas que isso, hein? Só isso Que isso, esse aqui tá Esse aqui tá dormindo, ó De barriga pra baixo Nossa, mano Eu tô com o peido preso, mano Ó o gordão virou o major Vou puxar do alvo Vou puxar do alvo Puxa do alvo pra te ver se eu não tenho aqui com o da minha sala É mesmo, é? Agora sim Agora eu vou jogar sério, viu? Vou ligar o monitor aqui, tá Jogando com o monitor desligado Oi, gostosona Granada bugada BF Eu não sei porquê, cara Quando passa na minha cabeça que eu vou morrer, eu morro Eu tô trocando tiro assim Aí eu sinto, eu vou tomar um headshot E eu tomo um headshot, cara Parece que eu tenho uma premonição, cara Eu tenho a premonição da minha morte, meu Da série não vai pro canal o vídeo Não vai mesmo Eu que sei Brincadeira Desde quando que eu não boto morte aqui no canal? Eu só não coloco morte porque eu quase nunca morro Hoje é um dia específico que eu tô morrendo Mas geralmente eu só mato É bom pra passar raiva e dar uns gritos assim Os vizinhos devem pensar que eu sou o louco da cabeça Vamos buscar, vamos buscar Ah, roubou meu kill, cara Coma Tira essa arma desse jogo Essa bosta dessa arma Essa arma Eu tava com 100 de vida E tomei dois tiros e morri Tira essa bosta aí, meu Tira essa merda Tira essa merda dessa arma Fico inventando essas armas E os caras não jogam de algo mais, mano Ninguém joga de algo esse jogo mais, meu Me estressei já Me estressei nessa bosta desse jogo Mas o foquizinho tá só a pinadeira Meu pai amado E eu também Olha esse moleque, mano Pior que eu boto essas armas de noob aqui E jogo mal Foquizinho, foquizinho Morri Não, agora eu botei minha arma Que eu sou bom, rapaz Eu sou pro sniper Lá vai ele de escudo Que escudo? Eu acho que eu preciso disso Eu não sei como é que eu dei essa bala agora Mas eu dei Eu nem me dei na cabeça do cara Mano do céu Será que eu tô usando alguns programas ilegais? Banido Olha essa arma Eu odeio quem joga com essa arma Eu não quero jogar no time azul Eu não quero jogar no time azul Merda do caralho Eu tô estressado hoje, meu Tô estressado, meu Não sei se deu pra perceber Mas eu já tô meio estressado, meu Não, pô Nem deu ainda, né Não, não Toma Só ter Kate Tem até uma sereia no meu time aqui Não, mano Hoje não é pra eu jogar Não é pra eu jogar hoje Tá mutado porque não calava a boca E tava jogando na outra sala E eu não tava entendendo nada Que ele tava falando Achei que ele tava na minha sala Calma Exatamente Pega essa pedra Que pedra Ah, tomar no teu c*** Vou arrebentar as cordas desse jogalão aqui, ó Vou botar sniper Vou botar sniper mesmo Tá louco, meu Tô muito estressado, meu Vem Vem que agora o pai tá de sniper Qual o problema de vocês em estar ruxando? Tem que plantar foda é eles Não é vocês não, cara Olha isso, cara Eu tô tão zicado Que eu tomo tiro na cara andando, mano Olha É bug gráfico do jogo Toma essa pedra Toma esse tijolaço Nos beiços O cara tá off base Tá off base? Então vamos ficar Dá 9 aí Vixe, o cara ficou O cara ficou O cara voltou Ih, coitado, voltou Ih Já era, cara Quem manda ficar off O salão da nova Eu vou entrar na sala Ainda vai ser expulsa Nossa, errei Lido Olha lá Botei pra eu dormir Botou até a mãozinha na cabeça Pra eu dormir Tem um carinha bem ali no largo, né Mas eu não vou avançar não Deixa eu passar O senhor vai deixar eu passar Ou o senhor vai ficar na minha frente Não, muito obrigado Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Ah, safado Fire in the hole Toma Toma a galinhada Alinhada Fire in the hole Fire in the hole Ei, Watt, eu vou ir na tua casa Eu sei onde tu mora E vou te levar um presente Meu microfone tá ativado É um microfone que eu vou te levar Um microfone bem grandão É um microfone pra mim e tudo Ah, tá, meu Ah, tá bem Fio Cheezinho! 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 Esses caras tão com a bunda pra lua, mano Olha Toma Toma Ah, cara Eu ia passar galinha em todo mundo, cara Que bolão, que bolão Toma Deserto Não salve no cara Cara, que mentira Que lagado que tu tá, meu Olha, olha Olha isso Deixa o like aí, se inscreve no canal Porque hoje eu tô estressado E se vocês derem like, eu não vou me desestressar Valeu, galera Tamo junto e até o próximo vídeo Não me mata, por favor Eu não tenho nada Não me mata, não me mata Peguei Peguei Segura E aí